. Não Aton, não mexe, não pode. Não pode, né. . . Booty, tá surdo? Com vida é. Ah é? Ah é, eu que sou burro. É que não tá saindo som. Entrou. Nossa, tem aqui no 23. Então, coloca as fases Estão gastando isso no começo? Com certeza. E aí? Essa aí. É, mas eu não iniciei o nome que eu vou trocar minha arma. Como é que você usa? A secundária é a Thompson? O que é que é a pistoleira? Ah, não tem como pressa. Por quanto que é? Ah, três estrelinhas. E a pistola? Acho que a pistola é minha. Não sei qual pistola queria dormir. Vê o nome, por favor. E os itens? Eu tô com dois kit médicos e dois granados alemãs. É, mas isso não comprou muita coisa. A minha Thompson tá com o silenciador? Não. Deixa eu ver as melhorias da Thompson. Ah, posso selecionar o porco. Nossa. Nossa. Ah, esses bloqueados aqui. Vim com bloqueada. Certeza que isso tinha com essa cuiaque. Caraca, eu adoro esses kit. Bora. Nossa, tem que dar pronta ainda. Nossa, deu. Ilha de Sand Céline. Faz tempo que eu... Faz tempo que eu jogo isso daqui. Ô, Botos, vai estalar a Zeper Elite? É, dublado em inglês, né? Um mundo em caos. Acabamos com a campanha de Hitler, no norte da África. Sério? E agora? Botou em inglês esse caralho. Churchill pediu aos aliados a invasão da Itália. Chamou o Mediterrâneo de Vendriles protegido do crocodilo. O zumbi army. Não foi fácil convencer os americanos. Mas Winston conseguiu. O general Dwight D. Eisenhower, comandante dos aliados. criou a estratégia para todo o Mediterrâneo. E eu... Eu estou indo para a San Céline. San Céline é a Itália, provavelmente. Uma ilha afastada, no sudoeste da Itália. Temos perdido navios na área. Os ingleses acreditam que a presença da Luftwaffe em San Céline explicaria isso. A Marinha Real enviou uma fragata comercial italiana, a Orquídea, para investigar. Ela foi equipada com o equipamento de rádio mais avançado que existe. As informações obtidas confirmaram nossas suspeitas. Os nazistas têm uma nova arma incrível. São uma aérea nazista. Sobreviventes dos navios abatidos descreveram um novo tipo de míssil. Controlado por rádio do avião no qual foi lançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. Da hora, hein? O trabalho da Orquídea era monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos. Precisamos descobrir o plano dos nazistas e como vamos detê-los. Um membro da elite da Luftwaffe está na ilha. General Tobias Schmidt. Todos sabem que Hitler o respeita. Schmidt não aceitaria ser capturado com vida e nunca trairia seu amado Führer. Mas ele pode ter informações que podem ser úteis. E a missão? Matar Schmidt e os oficiais de alta patente. Depois dar o fora de lá. Vou garantir que aqueles homens não morreram em vão. Temos que descobrir tudo sobre o novo foguete. Qualquer um. Eu acho o typewete muito mais da hora. Ah, mas sei lá. Eu acho a jogabilidade... Só cuia. Calma aí, Mut. Opções... Temos que achar, Schmidt. Ninguém sabe mais sobre o novo início que ele. Engrações de áudio. Ah! Mut, dublagem. Original, dublado. Preciso eliminar os oficiais também. Algumas bricana também Baby jumpscare. Bom pelo exterior. Todos que vão comer esses homens agora. Vamos agora, vir allt. !' Parqueiro. 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 E agora! Preciso subir aqui Eu vou esvaziar o pulmão Eu soube que o sniper ele tinha bem, mas... Não entrava, não é? Só resta subir Eu vou esvaziar o pulmão Meu Deus, quase que eu caio nessa porra Eu vou esvaziar o pulmão Eu vou esvaziar Ah tá, o mapa é o... Ah tá, tem que destruir câmara Matar pessoal nazista Ah, tem subjetivos secundários, legal Não lembrava disso não Eu vou marcar ali, amor Marquei Essa torre parece um bom ponto de observação É, o caminhão tá fruta Tem cara de caminhão ali embaixo Tem coisa aqui também O que é isso? Tem uns arquivos aqui, sei lá Deixa eu ver, é colecionável O que é isso? O que é a câmera? É a setinha pra cima É sem ó, pra trás e pra frente Ah não Tem a ajuda... Você mira e tem um ajuste de alcance ali embaixo Eu não sei que botão que é o seu É assim ó, pra trás e pra frente Ah não ó, a gente de alcance... Ah... É binóculo ó Você tinha pra baixo, você tinha pra cima Ah, tá Tá sniper Ah, não sei qual que é o binóculo Será mesmo que a gente só consegue... Ninguém viu? Ronda, ronda O cara vai ver, porra Não, 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 não Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Ah, pô Ah, pô Cri a cima E ele vai chegar No marco Olha o cara ali atrás, mochi Não sei se viu a gente Olha o cara ali atrás, mochi Vamos matar, porque eu não sei onde ele tá, velho Tá ali, tá vendo Coração, velho Pulmão Bóra que aqui não tem mais ninguém, eu acho. Como destrói a câmera? Tem que estourar os bagulhos? É. Não, não, não tem não, não é não. Tem que chutar a câmera, eu acho. Não, na verdade não. Calma. Não, dá pra chutar, ó. Vai nada, chutar a câmera. Será que eu queria chutar a bomba? Beleza, deixa eu ver o próximo objetivo. Vamos aqui, ali ó, mata a copa que vocês não diz, pessoal. Beleza. Vou jogar nada não, Matheus? Tem cara de avião. Tem cara de avião. Por que você falou que esse negócio de avião aí mesmo? Ah, tem cara lá embaixo. Ah, mas essas armas também estão. Tem caixa de munição aqui. Tem cara, ó. Tem cara aqui. Tem cara aqui, múltiplo. Vou tentar matar ele. Tem cara aqui, múltiplo. Vamos tentar matar ele. E aí Mata infetivo Pegue então, tem colecionável também Carca, carta E aí E aí Eita porra Mata aí Tem o cara lá embaixo O que você está fazendo aí? Beleza E aí Droga quase sem munição E aí 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 Ele não vai jogar RP Não eles nem chamaram Ah fala mãe, joga mais então Falou Alô O chão E aí E aí E aí E aí E aí Não sai o outro, entra... Butcher, você viu os negócios nessa casa? Oi, suíte! O que é? O que é? Não, deixa a porta sai, porque ele tá meio enjoado. Não, eu convidei ele. Esse jogo é muito bom, velho. Nossa, ele é muito bem... Muito bem beneficiado do zumbiado. O zumbiado não se faz qualquer coisa. O cara lá atrás, ó. Vou esvaziar meu pulmão. Encher a bica na... Dele! O cara ali. É... Só que você compre logo, pra gente jogar jogos. Mas eu vou comprar esse mesmo. Kit médico? Sim, não? Não, Muti, mas eu peguei o kit médico. Tem que esconder uma roda. Ah, a roda é o LB. O cara chegou uma granada, você tem problema? É, dá pra ser estabilizado. O que é estabilizado? Nó... Deve ser pra... Armadilha é com mina, velho. Ah, o nome é Mina Teller. Aquela que você pisa e dá ele pôde, Mina Teller. A gente vai usar ela para a escritura de tanque. Você não ia jogar com os cadáveres? Eu tô jogando. Tem que ser ficar no grupo. Não tem tudo, mas eu vou jogar. Eu vou voltar a jogar amanhã. Ah, minha batida perdeu, mas tá com a atividade voltada. Não tem problema. Tem cara aqui, multi. Você está na minha lista, colega. Eu acho que eu tô marcando os oficiais, viu? Sim, só marca os oficiais. É. A minha história continua aqui. Marca com a ponta própria. Ai, cuidado. Eu nem sei, amiga. Eu tô matando bastante furtivo aqui, viu? Hum? Nossa. Acabou. Multi, então. Vamos descobrir, tá? Fui desmascarado, porém, dei um tiro no outro. É que eles dão muito dano, velho. Vamos trocar, mas caralho. Ah, não. Eu tava falando que eu tinha que fazer isso, não. Ok, eu vou pegar tudo. Ah. Ah, eu vou pegar aquele ikonato que eu tô mais rápido da casa. E o... ... Ah. É, eu... Devei um mal pouco dano. Não, no lugar que eu tô aqui aparece na tela que eu tô sangrando, eu não tô falando. Que 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 aconteceu, eu chamaram o mestre de medo? Que porra é essa? Tá vendo que tem um espectro? O que é isso? Mano, mas que porra é essa? Deixa eu ver no mapa o que é isso Você nunca viu isso? Por que você não falou isso? Ou, como você já matou um soldado na vida? Ah, não O lugar dele primeiro tem o lugar depois? Não é que eu confundi Eu pensei que você matava 4 soldados na vida em uma área Mas são 4 lugares diferentes que eu matava a vida Tem um cara ali em baixo Mas deve ser em baixo que tá forte Eu marquei Ah, mas é legal a gente fazer junto, né? Eu tô indo pra lá Eu marquei também Calma que eu tenho que dar uma respirada Não dá pra vir por baixo? O que é isso? O que é isso? Ele chegou o cara Mas eles tão meio bugados Alguns eles tão abaixando e levantando do lado Puta merda Tô muito desmascarado Meu pai Andrônio, pare Mas o Wander vai cedo em 4 Tá acabando fazendo uma parte do objetivo Mas é tipo, é legal dividir com duas pessoas Entendeu? Mano, o cara levou um tiro na nuca e não morreu Ai, que susto Ai, que susto! Era meu speck Mano, cala que meu coração tá acelerado Nunca entrou na guerra Nunca entrou na guerra não, seu vagabundo Não, seu vagabundo Não, sua mulher Porra, na cabeça não foi? Vem aqui por cima Não, seu vagabundo Tão ruim Ah, achei um negócio de conquista Putz! É nesse que deve ficar dependendo do Moots Não, é esse que dá Ah, meu namorado A primeira coisa que eu tenho que fazer É colocar uma porta naquele quarto Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer É parar de receber um todo no quarto Boots Boots Por que você não toma a porta no seu quarto? E por que você não fecha a porta? Não tranca a porta É, deveria ir Tem cara aí? Tem cara aí? Tem cara comigo Tem cara pra caramba Esvazia o pulmão Tem cara aí É difícil que meu cara tá... Nossa! Leva! Leva esse tiro na cabeça do pau Tem cara aí Mano! Multi, me ajuda Tô levando alguém Tô levando alguém sei de onde Tô levando alguém Tô levando alguém Eu tô debruçado Ah, achei o cara Eu também vou E aí E aí E aí E aí A balla passou A bala passou Esse Os s Уs Finalmente Eu acho que tem que ter aquela merda Massação Raso Agora E eu acho A gente tem que ter a foda pra não estar guiado. É, porque a gente tava... Não... Não, não matei, porque eu não cheguei lá ainda. É longe, meu Deus. Deu no scope, véi. Ae, morta ou piada. Conquista funk do fuzil. Que porra é essa? Vem pra cá. Vamos matar ela oficial. Vamos ter matado ele por cima ali. Outra vez que eu fiz escubar, a gente meteu tudo. A gente meteu tudo. A gente meteu tudo. Não sabe o que vai dar onde está na vida. Tá ali embaixo, ó. Será que vai ter matado aqui de cima? Acho melhor, hein. Cadê o oficial? Não, eu te desço pra sair. Múltiplo, eu falei sem chamar atenção. Não, tudo bem. É, não chamou assim. É, você errou, hein. É, você errou, hein. Pronto. Como desce? Tá aqui pro trás. Desturou o barril. Pólvora. Deve ter arquivo aqui, hein. Tem cara ali no outro. Morreu. Tem outro ali, ó. Tá vendo? Não dá pra marcar nesse jogo? Munição Supersônica. Vamos mudar a munição. Mata o cara lá. Se eu não me engano, é um... É silencioso, né, não? É que tem mais área de impacto. Supersônica, eu não sei pra que que é. Ela tem mais área de impacto. Não tem mais área de impacto. Ah, mas eu tô mais longe, né. Não tem mais que a gente acertar o tiro. Dependente da distância. Tem carta ali, será? Eu achei três cartas e cinco. Não tem mais. Não tem mais. Ah, tem coisa aqui. Tem. Peguei. Documento de versos. Mundo que alert. É legal, Lazy. Espera que ninguém liga. É legal, Lazy. Espera que ninguém liga. É legal, Lazy. É legal, Lazy. É legal, Lazy. Bom, deixa eu pegar a primeira carta. Não, tava aqui. Ah, não. Mas é duas aqui, você tá ligado, né. Tinha uma numa mesa e uma na outra. Ah, então acho que não tá contando não. Olha a última. Vamos liberar o posto ali, ó. E o último vai matar o General Schmidt. Tem que destruir a câmera também. Tem que destruir a câmera também. Sim, mas o posto ali tá em direção ao... Ao outro nazista. Outro... Independente. Tem um cara aleatório ali embaixo. Desce, ele gosta que você não pode correr. Respira, mulher. Tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Dá, aqui tem coisa, hein. Por baixo. Ah, eu lembro desse lugar. Esse lugar é muito controlado. Esse lugar é muito controlado, velho. Tem um cara aqui, um monte. Vou tentar matar ele nesse meio. Estar um pouco. Será que tá algum mapa do... Tem um mapa do que... Tem um mapa do que... various, né? Mas eu não to escutando nada. Ah, mano, do que caralho do tipo? Mas eu... Não vai então... Se eu me engano é esse mapa... Tem um mapa do nosso mapa do Homem. Tem um mapa do Homem. É um mapa do Homem. Matou de alta mente? Matei os dois, saímos de dupla, boa! Liberamos o posto, Múltiplo Era aqui Vamos lá matar... Não, você não matou o psionista Ah não, você matou o psionista de outra área, velho! Tem a área que está aqui em cima Daí a gente vem aqui e destrói a câmera É, são as câmeras Ah não, o poder amarelo é inimigo Não, não estou aqui não, está ali embaixo É inimigo alertado Ih, você acha que estou conseguindo ver ele? Ah não, estou conseguindo ver ele Eles tomaram camuflado, velho Obrigado por vocês me alertaram na posição Eu estou aqui Eu estou aqui atrás dos caras que cargaram para mim Matei os dois Matei não, matei não, matei não Vou pegar a stealth Meu Deus Ataque direto, quase morrendo Oh, por que eu não estou conseguindo ver? Ah, que eu estou quase morto Por que eu estou morrendo junto Por isso que eu não estou morrendo junto A gente tem uma granada, vai tomar no cu Ah, cara O que eu estou... A cara... A cara... A cara... A cara... Morreu Matei já! Só tem um agora, agora! Lembrando, é stealth, diz que não tem ninguém vivo. Vem, multi, vamos descobrir o último. Nossa, esse e o Matheusinho tiveram um pe... Matheusinho não sabe nem calcular a distância de um tiro com acertada. Posso abusar aquele binóculo lá de... sei que é distante. Vem aqui, multi. Sobe por aqui, tá? Só pra abusar. Se o Matheus... Se o Matheus tiver jogado na primeira, ele faz cinco tinhas lá da ele. Então foda-te. Sabe qual é o problema, multi? O cara me descobriu. A vila... Ai, tomando teu cu, mano, é ruim que o cara tá parado, mano. Tira-me com o coração... O cara tá agonizando. Não, o Hulk... Eu tô mirando pra ver esse cara, o cara mexe meio minuto que serve o tiro. Esse que é o pior. Ele agacha até de boca. Ele mexe a cabeça de soco pra você atirar. Multi, deixa eu me atender todos os caras aqui. Vou de Thompson. Faguei. Não, da outra vez acho que tinha um carro aqui que deu de cara. Mas eu não alertei não, mas foda-se. Vou alertá-los. Arlequina-se. Você morreu por quê, multi? Agora vai ser obrigado a ir a ele. Ah, então o multi morreu muito. Onde você tava? Porra, você tá mó longe, velho. Na verdade, eu nem sei onde você tá, né? Ele é a pessoa que morreu, foi o multi. Mano, você tá muito longe, multi. E se não te salvar? Você tem tempo pra voltar? Ah, não sei. Não vou conseguir chegar ainda. Não sei, mas eu ganho o multi. Joguei só ali. Deixa eu chutar a câmera aqui pra quebrar a câmera. É claro, você morreu por uns caras mal toscos. Ah, a missão falha. Parabéns, Muti. Parabéns. Eu acho que o Rush não pode morrer. Mano, Muti, se a gente voltar do começo, eu vou ficar... Ah, no ponto de verificação. Ah, tá. Ah, tá. Isso é o Rush não. O Rush não pode ser. Vamos ver que... Eita deus, eu tenho que saber que eu não pegue. O Rush não tem que matar os jogadores. Eita deus, eu tenho que matar os jogadores. Eita deus, eu tenho que matar os jogadores. Ficaram aqui Agora deu uma bala porrada Tem um tiro na costelheta do cara Nossa, no pulmão, coitado Aaaaaah Agora fechou, né? Vem então Tô um cara que nem a esquerda Eu não sei o que nem a coisa da vida dele Mas é melhor matar, né? Ah mano, esse tiro é feita O cara não morreu Mano, o cara levou... É aqui ó O cara levou... Ah não, aqui não O cara levou três tiros e não morreu O cara levou um múltiplo A ver na cidade Eu mirei na cabeça Só que o jogo não tentou Ali, 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 pera ali, pera ali Oh, mirei na cabeça É aqui ó O cara vem na Γιαia É aqui ó Tô aqui ó Tanto o movimento Tranca essa porta, porra Pelo menos a manha do Matheus sabe que ele tá jogando lá Olha o monte, agora a gente vai separar e procurar pistas É, o monte chama atenção, tá? É, pega uma pistola, você é viciado aí no jogo Eu não tenho pistola Não, 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 não Mano, na moral, a gente joga muito fácil, mano Eu acertei um headshot no cara, ele não morreu Não, o seu dano não é esse, gente Mas eu tô levando uns danos aleatórios, eu não sei da onde Eu mato todo mundo, fica de boa Eu não morri, é claro Foi Mata todos os nazis, tá? Pagapum! Como lidar com este aqui? Fim de jogo, amigo Eu devido estar recuperando Mais nada por aqui Deixa eu destruir a câmera aqui Este lugar é uma grande propaganda Com a Orquídea bem no meio Que voz? É a voz daquele cara que é meio velho, não é? Talvez que seja um dublador Múlti, dá pra usar de carro nessa porra? Não, só a pé Tem um trator aqui! O cara anda de trator É, a gente tá numa ilha, nem faz sentido ter carro aqui É, numa ilha pequena? Sim Até porque isso nem é uma ilha, né? Múlti, isso nem é uma ilha, velho Será uma porra da história, caralho Isso nem é uma ilha Ou, deveria aparecer os coletáveis no... no mapa, né? Tem algum... alguma coisa que mostre? Não, tem que achar Tem que matar o Jimeno Schmidt na vila Entre o Jimeno Schmidt na vila Ações Ações Tá bom, velho Tá bom, velho Eu acho que tem coisa aqui, viu? Mas só acho, velho Tem coisa aí? Tem coisa aí? Nossa, mas parece que transou, velho Meu Deus É espírita, velho É espírita, velho Dois anelinha atrás, velho É que é muito grande Mas já estou descolecionável Só falta uma Que, no caso, está lá naquele... No reduto ali na frente Tudo limpo Onde a gente desce? Não, mas dá pra descer por aqui, ó Eu vou descer por aí Tem uma área ali Antes de entrar no reduto Tem uma área ali, que antes de entrar no reduto Tem uma mini vila Tem uma área ali, que antes de entrar no reduto O que você quer Não dá pra ser jogado Você entrou dentro de mim, agora eu tô indo pra minha pessoa Pô, que porra é essa? Que longe Olha isso É, usa aí Eu vou ficar atirando de longe Tô dizendo Os que dá pra atirar, né? Ah, tem um cara ali, ó 130 metros Mano, o cara viu a gente Vai tomar no cu Tá ali, ó Tem um alerta Tá ali, ó Tem um alerta Oh Eu matei o cara ali, só que não alertou o outro Eu matei o cara ali, só que não alertou o outro Contra ele também Não é porque o multi não é bom, é um bom rosto Não, alerta Aquele cara, só que ele não chamou a atenção dos outros Mano, tem muito guarda ali, velho Mano, tem muito guarda ali, velho Mano, tem muito guarda ali, velho Booty, vem comigo, ó Booty, vem comigo, ó Vamos passar na ponte Vamos passar na ponte Vamos passar na ponte Vamos passar na ponte Booty, ó Tem muito cara ali, vamos Tem muito cara ali, vamos Bem simples Eu não tô conseguindo ver os caras Eu não tô conseguindo ver os caras Quanto que eu vi? Não, mostra ali na esquerda. É, 8x no máximo. Da primeira sniper. Vou subir ali pra atacar. É, conforme o espaço diminua ou aumenta? É... É... Porra, não dá pra subir nessa casa, velho. Tô querendo mesmo. Eles não levantam a cabeça, percebe? Tá muito complicado aqui, velho. Eles ficam abaixados, essas porra. Eles tão recuando um monte, dá pra dar uma avançada. Bem... Debruçado aqui. As caivota, meu irmão. Respira, porra. Respira, porra. Pera aí que tava me perdendo. Fui desmascarado, ainda bem que você matou. Fui desmascarado. Fui desmascarado. Mais um... Nazista tem que morrer. Pulo da puta. Pulo da puta. Pulo da puta. É, brigado por vir aqui. Poderia matar ele, porque ele tá atirando em mim, sabia? O famoso isca, isca e atira Porra, entendo no meio do seu cu a bala Vou morrer, meu tio Mata o cara, meu tio Meu Deus, os seus tem... tem problema Tem visão sim, puta que eu pariu Eu estou na ponte, como que eu não tenho visão na ponte? Segura a balinha Passou no... passou no braço e o coração do outro Que coração Porra, morreu Caiu... foi? Acho que foi Agora foi todo, João, pode ir Só tem os caras no caminho ali Como é a morte? Mata ele Tem três ônibus de águia Que é tipo assim, só os atiradores mais competentes conseguem acertar Eu não sei o que que é Deve ser alguns pontos que você fica atirando E cartas para casa, porque são variáveis Cartas para casa Não há mais nada para encontrar Não há mais nada para encontrar Eu acho que tem um negócio que compra, João Que dá para ver as coisas no mapa Tipo aqueles... Tem isso no Assassin's Creed? Então, tipo isso Todo jogo assim tem Tomb Raider tem O Blackpag Então, todos Não, só tem split para todos Nossa mano Só um que não tem onde ficam aquelas bandeirinhas, sabe? Não, nem... Tipo eu peguei uma foto do Google com o exato local marcado E fui achando e só faltou uma E não consegui a conquista Aí eu desisti Mas até eu... O Blackpag eu preciso fazer tudo Fiz tudo pro... Bora, mano A última câmera está no meio E o General Schmidt está aqui em cima A última câmera está no meio E o General Schmidt está aqui em cima Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Quem não vai jogar, mano? Até eu vou jogar Obviamente Até eu vou jogar Porque tu nunca jogou Já é, já é Eu estou esperando a dele Como que eles vigiaram? É que você deu um tiro Não sei se é que você está esperando Eu não sei se é que é a minha mãe Mas eu não sei se é a minha mãe A minha mãe está esperando Não sei se é que é a minha mãe Eu vou jogar Tudo bem que a gente foi desmascarada Tá bom, mas... Ih, eu morri muito Te me salvo Tá Acabei de... Chegar Eu vim Matei, tia Matei tia Matei o Kaya Eu vou jogar Que eu vou jogar Vou jogar Tem pistola mesmo, compensa mais. Ah, tem o cofre do tio. Sim, ele fica lá em cima da casa lá. Você passou na frente da família, você não destruiu ela. Destrui lá. Tá pra estourar do jeito mais... Eu vou abrir o cofre. Boa. Da última vez, acho que eu não consegui abrir. Só custei descobrir. O que tem que fazer pra abrir? Nada. Só atirar? Tem mais nada aqui não, João. É, só munição. Onde acaba a missão? Ah, ali ó. Depois de matar o criminal ele com um barquinho. É, tem dois pontos aqui na ele que dá pra... É, quer a estrela? Vamos lá. Vamos lá. É que se a gente for procurar um colecionado, a gente vai acabar amanhã. Só se não sai, então. Enquanto tá carregando... A carta falou que não deixe o nome é essa. Já ouvi esse nome. Eu não fiz essa missão com o balde, viu? Eu não fiz essa missão com o balde, viu? Só vou dar uma olhada nesse cidadinho aqui. Ah, não. É, vamos dar uma olhadinha nessas casas aqui. Nesse cidadezinho aqui. Que eu não... É, nós não veio aqui. Às vezes, né? Mas acho que não tem muita coisa não, porque não tem entrada aqui. Tô andando pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, achei. Aqui, achei também. Deixa eu pegar. Ah, e conta pra mim. Minha irmã, José. Ah, é. Ah, conta pra mim. Viu? Colocional. Nós pode ir em cada lugar e... Olha. Tem alguma coisa aqui. Vai colocionar o fuzil. Aqui tem uma. Boa. Ah, só falta um pra mim agora. Vamos faltar dois. Mas não tem mais nada aqui, não. Eu acho. Tem um abafador de som. Acho que peguei tudo o que pôde. Não tem mais nada aqui, não. Aê, boa. Ah, então tem essa. Eu não. Mas acho que tem que completar todas, né? Ah, não. Tinha que ter um negócio pra jogar isso aqui. Depois vamos olhar lá. Vamos mostrar. Um negócio de comprar, né? Ah, vamos descer, vamos vagar. É, antes. Antes de iniciar a próxima missão. Porque daí a gente vai pegar tudo e ficar melhor. Aí depois, quem sabe, nós voltamos aqui. Só pegar os colecionados. Mas eu acho que vai ter início com isso. É, também nunca vi. Esse barco é minha saída desta ilha. É, os caras brinham, a gente vai ver isso na raça. Deve ser pro jogo durar mais. É, porque o jogo é bem... Mas cheguei. Ah, só precisamos. Valeu, Eric. Tamo junto. Não, não. Não, não. Não, não. Eu cheguei uma conquista. Eu conheci. Eu cheguei a nível 5. Morto, tenta... Bota muito pra você conseguir ter mais prisão que eu. Nossa, milagre. Ah, eu sou nível 24 agora. Ah, é, é, tem as melhores armas. Deixa eu mandar. Mano, eu passei a nível 3. Eu passei por 5, velho. Ah, mas faz sentido pro meu de ter mais. Você tá nível quase 30? Tem perks daqui? Dane-se, amor. Tem perks? Tem um monte de arma boa aqui, só que é tudo isso, mas melhor. Munição, vou dar bem, porque eu tenho que ver isso. Eu vou dar bem, porque eu tenho que ver isso, porque eu tenho que ver isso. Eu vou dar bem, porque eu tenho que ver isso, porque eu tenho que ver isso, porque eu tenho que ver isso. Ah, minha mira aqui é de... É de 100 metros o outro. Ah, é? Nossa. Só? Não, sem, não, sem, é, 20 mortes a mais de 100 metros. Ah, não, eu zoom aqui que eu consegui. Oh, a M1911 é boa? É, é a melhor pistola que existe. Só que todo mundo que eu gosto daquela pistola silenciada. É, acho que é melhor. Ela é silenciada. A M, pelo menos a M1911 é silenciada aqui, ó. Munição padrão balan... Ah, não. Onde que é a arma silenciosa? Não. Tem uma pistola que eu gosto da sua boca. É, grátis, eu já tenho. Ela é redonda, toda redonda estranha. É o, 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 é o principal do jogo. Tá, tudo mundo faz sentido. Ah, tem árvore de habilidade tá junto. Olha aí. Ah, é onde? Olha aí pra você ver. Visuais e melhorias? Não, você vai em equipamento. Aí tem aí, editar a árvore. E aí qual que é melhor pra vocês? Tem que chegar no nível 30. Pode ser colocar no telescópio? Ah, eu coloquei a de baixo aqui, que é de recuperação de ritmo cardíaco melhorável. E tem a de cima, que é de ritmo cardíaco máximo. Prefiro recuperação, recupera mais rápido. Aumentar ritmo cardíaco máximo. Saber respiração no nível 31. Ah, pode crer, pode crer. Adquirido redução extra em buscas. Redução em 2x, aumente poder de cura nos coletivos. Permite uma salução de 1x, aumente e 2x, aumente o 2x, aumente o 4x. Ah, não sei, acho que é opção. Diminuiu a velocidade e aumento no nível cardíaco. Estabele o sistema cardíaco mais rápido. Esse é bom. É, tá, eu já volto rapidinho. Ah, vou te esperar aqui. Ah, vou te esperar aqui. Ufa, não me viu nada. O que é isso? 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 Um espião encontrou uma torre de rádio nos limites da cidade. Neutralize o operador de rádio móvel antes que ele chame reforços. Elimine também o atirador. Câmbio final. Entendido. Desligado. Mano, eu já ouvi essa voz. Eu só me lembro. Ah, vamos lá na minha magalha. Por aqui. A minha magalha é você, você que é o rosto. Que é o que a gente tem que fazer? Puta, é outra vacina. Tenente Carl Fairbaird. Bom trabalho, Sanceli. Ainda mais dadas as circunstâncias. Muitos homens morreram no Orquídea. Vamos garantir que seu sacrifício não foi em vão. Devemos encontrar Kessler. É, me disseram que você era um cara bem direto. A propósito, sou o Jack Weaver. Eita. A OSS entende que há uma certa urgência, Carl. Mas nós temos que ser cautelosos. É mesmo. O que você sabe sobre Heinz Bonn? O açougueiro de Bologna. Isso. Bonn é um sádico desgraçado e evasivo também. Nós ainda não sabemos como ele é. Mas seus atos? Bonn estão em todo lugar. Será ele o responsável por Kessler? Ao achar Bonn, acho Kessler. Seus homens acham que deveríamos entrar em contato com a resistência local. Não tem cara de... Toda a nossa experiência passada com os partidários... A voz do Marcos é... Achamos difícil, mas podemos tentar de novo. São marros tombados e peludos. Eu quero o nome no local. A líder deles é Sofia de Roco. Eles chamam ela de anjo. Esse cara não tem a voz do Marcos. Vai encontrá-la na cidade. Velho B10. Tudo bem, eu tentarei. Calma. Me escute. Os nazistas começaram o rastrelamento. Eles têm varrido a cidade. Juntado os partidários e... As execuções provavelmente já começaram. Sabe onde estão? Eu sei tanto quanto você. Meus partidários têm um QG. Encontre ele. Pode ser útil. Farei isso. Calma. Agora a baronela quase veio a falecer. Esse lugar... É uma bomba. E mais é do cara do barco. Ele vai pedir a senhora. Pegue a Sparty para consertar uma barca. Fê, você não parece bem. Vai lá pegar para mim. Você deve ser o Tenente Fairbird. Tenho que levar você até a nossa líder, Sofia. Conhecida como Anjo. Eu vou sozinho. Os fascistas conduziram um rastrelamento. Foram de casa em casa pegando nossos homens. O Anjo quer resgatar o Anjo. Ela parece corajosa. Conhece-o. Comando Befell. O Fihra pode emitir qualquer ordem. Você é um comando. Vai ser morto ao invés de ser levado prisioneiro. E você não tem medo disso. Ossos do ofício. Me apoia no Fortnite. Apoia no Fortnite. Apoia no Fortnite não te assusta. Muitos já morreram nesse lugar. Eu te apoiava, velho. Olha para o cemitério. Temos mais... Não ia adiantar de muita coisa. Eu só comprava uma coisa por temporada. Eu sei. Acabou? Acabou. Tem mais ninguém aqui não, né? Olha, dá uma olhada. O Muti. Eu ia comprar o quê? O Muti. Eu ia comprar o passe. É, o passe. O Muti. O passe e, sei lá, duas danças de 200. Só. Tipo... Quem não conseguir comprar o passe... Todo mundo vai conseguir comprar o passe. Eu compraria se eu tivesse continuado na... Ah Muti. Mas não seja bobo. Eu fiquei tipo... Ah, é Mateuzinho gratuito. Os vendedores dele. É, eu sei. Mateuzinho não precisa. Mateuzinho é um cara que não precisa. Tipo assim, ó. Quem não vai comprar o... Ele mesmo vai comprar. Vamos pôr. Switch vai jogar, mas não tem o passe. Eu vou com o passe. Entendeu? Mateuzinho, gasta vergonha com qualquer coisa. Não, qualquer coisa que tem esse que fala. Eu vou comprar aí. Eu vou comprar também. Tem cara aqui na frente? Não, pera aí. Pega o furtivo. Furtivo, furtivo. Tem um monte de cara ali. Tá junto. Ah, não. Oi, Bruno. Dois! Tomei de merdor, gasta. Curtivo, Muth. Muth, arma tem silenciador. Tô jogando aqui. O cara da aninha, ó. Tem que se ver com o moleque da mais carro. Tô com o moleque da moreno. Sniper lead... Quatro. Correu. se você quiser para passar lá e fala que nunca tão está aí para que eu jogo velho eu lembro tipo assim eu eu peguei o x-box eu não sei o que 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 eu não importa o rio 3 daí mano só que eu não tinha que baixar jogo de graça e daí eu já falava de porque era os únicos jogos que eu tinha para jogar era muito só faz bala mas daí o parede é só para não te deixar triste não sei se daí é coisa nas balas é eu nunca cheguei para o jogo é bem legal mano é bem legal eu achava que todo mundo já tinha tido o nosso olhe na vida que jogou online e fora o negócio é o meu Deus vai demorar dois dias e não mas no monte tem tudo muito tem hora para tudo também né é não vamos ter o que três segundos depois do que ela armando três segundos depois o mundo te alarmou todo mundo já tem dois caras vindo para casa o barco aqui joão nós temos que destruir ele vai atira o barco vai atrapalhar uma chegada vai atira não tem uns mísseis o barco é chato o barco é chato Eu jogava, eu acho que... Você lembra de um cara que tem duas pistões? Esqueci o nome dele. Não, eu acho que é um... Não, é o Left. O que é isso, Overwatch? Eu acho que é mais ou menos. Quer dizer, Overwatch com o Sniper? É, que lançou primeiro. Fala de que lançou primeiro. Fala de que é um beta. Não tinha. É. Vamos dizer assim, Overwatch copiou só o que é melhor. Acho que tava ali, não se copiasse... Acertei o Sniper. É, porque abriu a gente... Boots, na moral. É. O pior que esses dias... Eu não lembro em qual das conferências que mostrou. Mas é uma conferência que não sou coisa de paladizar. A da... Pô, calma aí, deixa eu falsar o botão aqui. Rapidão... Vou botar, abaixar... Agora... Já rastreei. Já rastreei. O jogo tá com a minha... Biola aqui, mano. Tem um carro vira pra cá. Nossa, o que que eu vou desinstalar, mano? Fifa. Não... Eu tenho dois Fifa aqui, eu tô... Jogar o 19, eu... Journey, mano. Morreu. Ele atingiu a massa. Tá, eu vou desinstalar o arco. Nossa, o lema. Não atingiu. Não atingiu. Não atingiu. Eu estourando o caminhão. Céu. Eu já falei, Céu. Céu, Céu. Puxa, olha esse cara aqui atrás. Boa. Agora onde, eu não sei. Porque o mapa tá muito... Cadê o paradinho? Mano, eu vou usar uma bala muito normal, véi. Nossa, perfeito. Puxa, eu não sei. Tem um carro que vai ficar lá embaixo. Puxa, não tem sorte. Eu vou deixar baixando, então eu vou fazer uns bagulho aqui no Fifa. Ué, então. Fudeu. 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 Já que a gente chamou atenção, eu vou de Thompson. Não. 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 brincadeira isso aqui não pode ser verdade não não pode ser verdade e você tá perguntando é porque é calmo o monte de cara ali na entrada caraca ele tacando fogo velho e aí e aí e mais tem um cara aqui embaixo e para cá quando a gente e a matéria que eu matou de trás é uma troca eu tiro no olho foi mocha bora o QG deve ser em algum lugar por aqui deve ter coisa aqui é João lançou a dança da Macarena é eu não tava mais vivendo que nada que foda é a dança da Macarena não tem não tem o que fazer foi eu tenho que comprar mesmo eu tenho que comprar eu sei do lento que eu sei do lento o motivo ela tem que comprar essa dança gosta de comer galinha então por que o Mochi não comprou? Macarena? ele cria né Mochi, por que você não vira vegano? ai achei o negócio que eu não o Mochi ganhou um de 10 eles tem que dançar eles tem que lançar mais dança do Brasil o Mochi eu tava caramba não é brasileiro então por isso lembro o Mochi o Mochi o Mochi tem 5 cartas da casa 10 cartas da casa a brasileira lembra? lembra? é porque toca muito aqui no Brasil eu to falando tipo que nem da da olhada da olhada ele ta comigo já deve ser engraçado você dançar olha a onda o servidor sei lá foi uma dança do barões da pesquisa ele joga a pele todo nossa achei muito fortnite super family friendly tá ligado? vai e tem suavu só pararé é dai do nada tinha um que morre dai tinha um que morre dai tinha um que morre ai fundo o mochi descobre onde Sofia ta é Sofia ou Sofia? planeta 400 é Sofia não é por nada não mas quando o podcast começa a voar palavra eu instalei de novo E aí tem que usar na área obrigatória eu tô obrigado a falar de novo E aí Ah você acabou muito muito Eu acho que ela só me perguntar 15 vezes a mesma coisa É mas é Sei lá Ah Ah, assim, tá na hora de bebê, tá na hora de neném não é nada, fala assim. Neném não é nada, é só. Ele fala neném não, né? Hum, 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 hum. Alguém não conseguiu entrar. Pronto. Grounded. Esse reduto é muito, esse reduto é muito grande. Muti, vamos investigar o seu critério. Marquei ele, ó. Vem. Não, vamos dar uma olhadinha nesses lugares que vai ter e depois a gente volta pra cá. Vai ter alguns colecionários. Filho da puta, para de deixar o lobby. Ô Muti, você não pesquisou ou não pra ver se tem algum negócio de nossos colecionários? Ah, cara, galera, não é mais fácil nós olhar no Google. Isso? Tipo, achar uma foto pras coisas mais caras. Ah, então por que a gente fez essas coisas? É verdade, né? Agora deixa pra próxima. Não, vamos zerar primeiro e depois não faz isso. Alguém mandou um vídeo que resume exatamente como que é quando o coin entra no Google, velho. Quem que mandou aquele vídeo? Ah, meu Deus. Meu Deus, cara. Pra que morte? Eu acho que nem ninguém já. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu acho que tem... Gente... Tem esse lugar sim no... No Zombie Army. Mutt, vem aqui. Mutt não vai lembrar. Não, na verdade, Mutt não tá vendo. Mutt não vai lembrar. Tem sim. Sabe aquela missão de ter aquele navio no final? Mutt só dessa missão. Ah, tá. Lembrei. Lembrei, só que tá tudo destruído. Tanto cagado. Aqui, aquela porca aqui que nós entra. Mutt. É, não, não é... É aqui, ó. Aqui é o... Rapaz, eu acho. Mas Mutt, olha aqui, ó. Vem aqui, ó. É o Grover. Eu acho que tem alguns lugares que estão presos. Acho que é só alguns lugares. Tem. Tem. Aaaaaaaah. Nossa... Mano, perfurou o ouro, mas se atirou no nariz do cara, velho. Ih, ih. Olha o cara aqui, que loucura. ai ai se é nossa vida você lembra dessa igreja aqui? acho que é que a gente viveu você acha que a gente viveu? e aí E aí E aí Eu tô funcionando religião eu peguei raifadinho João pulou um mapa dos homens aí para esse vai tá bom mas não é só ainda não não ele não saiu dele eu ia falar de um e aí Não, nem sei porque ele... Eu não sou nisso. Eu não sou nisso. Eu não sou nisso. É, tô vendo isso aí. Só mudou o mapa. Tá a mesma coisa, só mudou o mapa. Eles estavam ficando felizes porque é the match. Nossa, aquele jogo é muito bom aqui mesmo. Ah, eu acho não. A gente viu esse game. Tem. Eu tô passando por fim. Pelo jogo eu tô vendo muita demoração. Muita gente só eu não vendo. O jogo não tem nenhuma arma. A verdade é que eu não vi ninguém falando desse jogo. Eu só vi que eu encarcelei o jogo. Um feliz mundo. A gente faz uma propaganda muito ruim. Os seus novos. Faz um divulga, parece. Sai o jogo e ninguém lembra. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, mas tem certos que tem que dar aquela sorte. Porque ela não me divulga o jogo. Ah, tem um lugar aqui pra quebrar. É, porque tem que desenvolver. Tem um cachote. É, tudo bem. Torcer pra esses jogos que eles anunciaram. Aí quebrei uma fã 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 fã. Eu tô esperando. Acabou? Nossa, cara, uma catacumba. Porra, vai ser muito legal. Ah, nossa. Uma catatuta. Eu já falei o único que eu tô falando. Calma, é mundo não é. Pô, meio Forza, mas não tem que esperar. Vai ser mundo igual que... Todos Forza vai sair. Um barulho aqui. Não, eu quero ver onde que tá o mausoléu. Aqui, ó. Mausoléu aqui tá aberto. Eu juro que ele vai ficar impactado no lançamento final. Ah, mas não comprei. Mas a gente não tem isso, pô. É, mas adianta ele quebrou. Eu morro. Na pré-vida eu posso pegar a VLC sem ter que pagar mais um centavo a mais. É verdade. Ah, mausoléu... Ogiva de pão alguma coisa. Para que opia, hein, que diabo? Minha pele... Ah, mas não tem que ficar nessa merda. Nossa, João, nós temos que aqui... Manzoléu lá embaixo. Aqui, ó. Vamos lá. Ali é o Manzoléu? Ele é lá embaixo. O Manzoléu, né? Mausoléu. o cara aqui ó e tem problema bem para cá o antônio que é o gasto não tá entendendo então fica quietinho senão vai tudo puxão jogando se não eu vou levar você fala para o antônio que se você ficar quietinho ele vai te dar sorvete não chama atenção dos caras em cima não vai atirar na gente eles estão trazendo com os nossos aliados eu acho que tem um cara ali viu um monte não tem que fazer isso o que eu não sou a nós estava só faltando você errou puta merda mexe na sua mãe aquela filha aí os caras atrás mano foi como é reticula muito ruim Antoni. Segura Lúcia. O último falso e preso Antoni, se você derrubar tudo você vai ser abortado. Corre, corre, corre! Ah deixa eu usar o abafador aqui, ok. Vê, vê se tem coletiva verde. Ah, se você sobe lá sozinho, então não precisa subir lá. Sabe qual o problema? Nada. O Antônio. É como se fosse muito difícil fazer isso, né, Luth? Tem um puzzle para subir em final. Não! A vovó não tem idade para brincar. Você vai brincar no celular. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Será que tem aquela missão lá que... Antônio, você está atrapalhando, hein? Tem um monte de lava. E agora você passou a mamãe. Não! Mute a mãe! Antônio! Para, Antônio! Para, Antônio! Fala assim. Fala que você é um bebezão. Fala assim. Você é um nãezão. Nãezão! 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 Será que um sniper desse tipo aqui perfura mesmo? Não consegue quebrar, não digo. Não vai ser não, mas a bala é sim. Ah, gente. É o Ejunto. É com certeza, o Zé. Ele tinha pronto assim, né? Para colocar as balas. Quantos ATM será que é a pessoa que vai ter? Aparecさん dos nãezão nos Bars-Rodos eни before os Ward-Rodos eéténtes! Why was it here?! Bom, é, nossa tome. O caralho, samurai! Putz man, samurai! eu acho que dá para abrir com o pessoal ó eu tô botando aí ela falta isso será muito útil melhor encontrar a munição só tem uma bala de rioca é um sobe não é por aqui não motivo aí tem força chegando o bagaceiro a droga os alemães estão dando reforços como que sobe muito por cima tá vendo e depois é parkour nessa corra é o inimigo do meu dois o que eu tô com o poder de som e o localize Sofia acabou a missão Moutier aqui é não tem que ir agora na principal acabou já tá vendo as secundárias tem mais aquele negócio da atirador acho que a gente já matou e agora não precisar não tem uma secundária para o mapa não tem mais nada espero que tenha tempo a não a não a não a gente não conseguiu fazer secundária porque ela tinha tempo entendeu você deve ser o anjo vamos conversar o atirador da é só é que bom ver você aqui não tinha tempo não ela me salvou o cara e ele está esperando vamos conversar essa é a voz da Daphne no filme do escopidinho ai acabou de salvar o que missão não é uma jovem não tem ninguém tem um menino falando só e aí e aí o muita meia hora matando cara e eu sou até quatro amanhã no esquino e aí Tá, agora nós vamos entrar na próxima. E vocês? Deixa eu mexer na minha água aqui. Homem Mood. Tem um negócio que eu não aprendi aqui. Pode ser chegando. Os maipot... Ah, que você já virou o bagulho. Peraí, eu já volto. Qual que é a delícia dessa porra? Você sabe que foi isso? Posse a Inglaterra? Zero a zero, não sei. Puta merda, peraí. Eu coloquei que a Inglaterra é muito ruim, irmão. Pelo amor de Deus. Eles vêm com esses negócios de coming home. É, mas a Croácia empatou com a República Tcheca. Tá, mas... Ó, eu coloquei... Você sabe o que é esse bagulho do It's coming home? O que? Olha aí, como é? É tipo assim, os ingleses que eu falo isso. Porque... Acho que tem uma música lá, tá ligado? Que fala isso. Torcendo pra Inglaterra. Daí, ai, it's coming home. Qualquer coisa acontece. Que raio. Que massa escuta. É, eu chutei que ia ser 2 a 0 pra Suécia, foi 1 a 0. Croácia, porque tinha que ser 2 a 0 pra Croácia, foi 1. E Inglaterra e Escócia, eu coloquei 3 a... Em que aplicativo? Que isso? É, eu coloquei 3 a 0 pra Portugal. Eu acho que a França ganha, vô. E a Copa América, mas que o Brasil ganha sem... Estudar. Eu coloquei 1 a 0 pra Portugal. Antes eu só acertei. Eu só acertei. Itália eu errei. Bem, acho que a França acertei. 2 a 1. Violão de África, acho que eu também acertei que foi 1 a 0. Eu não tenho. Vai dar pronto? Ah, não, foi 2 a 0. Vai dar pronto, João? Tá. Boa, Deus. Vai dar pronto? Boa! Você viu o nome da sala? Olha lá, olha o que bate de sala cooperativa. Sala Anal. Balde. Daí, pronto. Nossa, era a mesma coisa. Ah, não. Nossa, o Balde tem uma raiva do... O Balde falou que tava triste com você. Caguei, hein? Por quê? Falou mesmo? Brincadeira. Caguei? Por que ele tá triste com você? Meu Deus. Tem que aprender a falar de mexer o sapo? O Gabarrá platinou o cabelo, João. Vai lá, bebê, cagou a oz. O Gabarrá não... Mas ia lavar a boca dele, tá? Cagou o cabelo dele. O que o Gabarrá faz no cabelo? É, ó. O cabelo dele é mó bonito, velho. Quer dizer, era. O que o Gabarrá fez? Deixa o cabelo dele platinado. Vai falar com os corno. Ah, o atirador. Meu nome é Lúcio. Sim, Lúcio. O castelo destruiu. Ele... Nossa, olha isso. Vem na hora. Sim, ela nos salvou. Brunson. 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 Ainda bem que ele não platinou porque sangue é só para a cabeça dele. Nossa, o papel é o merda que todo mundo faz é platinar o cabelo. Eu já fiz luzes uma vez, velho. Também faz merda. Nunca pode ser um cabelo. Ainda bem que me encontrou no castelo. Foi um teste. Uma coisa que faz é que eu acredito em sua causa. Foi literalmente. Ah, é o forte. É o forte. Você fica vendo, cara, vai ficar uma merda. Essa foi a coisa... Tipo, a coisa é eu ter uma... Um cabelo é um foda de vestir, tá ligado? Depois que você ficar com 19, com 20 anos, seu cabelo vai começar a cair, tá? Nossa, e graça que eu vou fazer 19 daqui o menos seis meses, né? Então tá chegando. Putz. Putz. Calma, eu sei chegar todos, mano. Me desculpa. Se os aliados vierem por aqui, os seus cegos já serão mortos. E por que vocês... Não devem ter cabelo grande, velho? Até eu vou ter. Esse desafio será seu, Fairbun. Não há dúvida. Isso é uma depilação, velho. Ah, mano, velho. Só pegar a giletinha amarela. Aquela giletinha de um real. Múcia. Múcia. Depilação cutânea. Como assim? Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha a responder. Na escuta, Raposa Vermelha. A aeronave espiã americana caiu em regilino. Projeto secreto. Encontre o piloto e recupere as imagens aéreas. E também destrua o avião. Câmbio final. Mano, mexer com o cabelo é foda. Você não pode tentar exagerar tanto assim. Você acaba... Você acaba o cabelo. Eita porra. Tem mó fina. Por isso que é a mesma coisa que eu vou fazer no meu cabelo. Ele arrastou o maço. Foi. Tipo assim, a coisa mais exagerada que eu fiz foi deixar crescer e deixar ele longo. Então você falou como um anjo? Foi assim. A coisa mais exagerada que eu fiz. Nem foi tanto assim. Tá ligado? Eu tenho um informante. Ele se chama Dofman. Ele se chama Dofman. É um nazista de alta matéria. Eu vou falar um tempo com aquele homem. Eu confio nele. Bom, até agora Dofman tem sido útil. Ele diz que há um depósito de munição nos arredores do viaduto. E você quer que eu o destrua. Você tem alguma dúvida? Quando eu comecei a jogar com vocês, eu tava deixando o cabelo. Aí em janeiro de 2019, o quebrou o cabelo. O cabelo ficou todo fodido. O João, você viu que os torcedores palmeiras acharam o Lucas Lima numa festa clandestina? É, vai. Não, não. Não, não. É incrível. Mano, calma. Eu quero muito ver com a pessoa do Executores da Caolho. O Neto deve ter muito xingado. Foi... Foi uma engraçada porque ele... O Corinthians começou ganhando do Bragantino e eu fico bem do meu. Hum... Acontece. Ele não ganhou no Campeão Brasileiro. O que você tá falando? É... Cês gostam de trabalhar com ele. A pergunta é... Não tem como. Como? é como diria o Silvinho né o João e hoje ó a gente tem que localizar o piloto localizar o cara sussurra na preeleção do jogo que é quando ele tem que motivar os caras do time ele faz bem assim mano você é louco velho ele parece um doido da cabeça é meu pai tava zoando ele parece um maluco o Silvio já treinou um monte de foda Bruno então respeita ele que eu sou mais que você o que e você tá de brincadeira o cara o suíte o cara que tá treinando Corinthians fez um curso da UEFA lá que é super tipo super top tá ligado é muito caro para se fazer pô e é só os caras brabo mesmo que entra para fazer o curso o cara vai faz o curso e perde para o maluco e treina o Atlético que deve ter botado o time no bombapete para escalar que nem sabia os jogadores que tinha no time e o cara ganha do corinthians ainda a minha imagem não aguenta o cara tem pernas e é que raiva tá foda o corinthians é muito triste a situação meu pai falou para mim parabéns para melhor tempo pelo corinthians porque é tipo meu pai do seu pai ele ficou muito ele ficou tipo vendo na época o corinthians ele afanaba tá ligado e eu nasci na época mais vitoriosa do corinthians não meu pai não meu pai não meu pai se chama de e aí eu preciso lidar com aquele posto eu não quero arriscar embora amor tem que procurar a bala velho que eu só comecei com 15 de missão velho eu não tenho um monte a gente mata o cara pega munição dele né meu Deus não é que a gente começou com não começou com que eu acho que eu vou te dar a duração errada sem querer Eu comecei com o Tom, sem querer querendo. Ah, comecei direto com o Tom. Ah, mas eu tinha comprado a MT-40. Ah, já deixei do carro. Deve ser arma. Vai dificultar a vida dos naços. Deve ser arma. Ó, revite o cadáver. Deve ser pegar bala. Não há mais nada para encontrar. Deve ser arma, então. Deve ser menos bala. Só que tem diferença, o cara não pegou nada. Putz, se tu matar um velho. É, eu tô com 14 balas também da minha arma. Mandei a 1 para matar melhor. Ah, vamos seguindo aqui, ó. Vamos no próximo aqui, ó. Jagger. Vamos no posto alemão. Depois nós vamos em interrogação. E Jagger? Ah, tá. Protejo o posto. Vamos lá. Jagger. Não. Tem quatro caras ali. Ah, tem um que é oficial, hein. Tem um que é... Segundo os níveis da Division é normal. Dois são normais. Um é Defiante. E o outro nível não existe. Outro é normal com uma Dire 3. Ainda bem que eu não tava no Division, né? Preciso cuidar daquele posto. Putz, tá merda. Muti, cuidado. E o blindado tá aqui do lado. Morreu. Tem muito cara aqui. Muti, é... Onde que eu troco a bala? Ah, pistola. Pode crer. Vou de pistola ali também. É que a pistola tem que ser bem perto dos caras também, né? Eu tô em alerta. Tô em alerta. Tô muito bom em pistola. Já tô acostumado a jogar GTA. Hummm. Ficou bem, semelhante. Ficou bem, semelhante. Tô tão bom em pegar na pistola que eu errei o tiro. Muti, mata o cara, porra. Acho que peguei algum ulti. Ah, nossa, que minha atenção do blindado. Pode me dar uma. Oh, mano. Chama atenção de um, chama atenção de tudo, caralho. Uhu. 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 o poderinho oi, não foi muito legal oi, não foi muito legal vai lá com a mamãe, não tá na hora oi, não tá na hora oi, tá na hora da sonequinha mas não, oi oi, tá na hora de tirar uma sonequinha oi a nossa sonequinha oi a sonequinha morri muito, me ajuda é o fim do posto de verificação ajuda, ajuda a nunca vai falhar a uma das balas de sniper né Tem cara pelo Dalimuth. Mano, você viu que tem um tanque aqui? Sim, dá pra ser até caldo. Não, não é um tanque. O negócio do tanque é só que ele está embaixo da mané, só tem a arma. Não, isso é um bunker. É um bunker. Tem que estragar ele. E como? Não consigo quebrar não? Uma bomba de colar. Ah, vou fazer isso? É que eu estou girando. Muth, me ajuda. Aumentando a cinta aqui. Ah não, estou girando a lema. Um, três. Vou tentar colar. Ah, estou ficando estressado já com esse jogo. Tô com vontade de dar um bunker ali. É super estressado. Eu não estou com bala velho. É visto. Ah, já estou com 29 balas. Deixa eu ir lá destruir aquele negócio. Destruiu. É, moço. Eu assisti a moto. Não, nem preciso. Não vai fazer diferença. Porra! Muth, a diferença vai fazer muita diferença se você viesse me ajudar. Eu assisti bastante. Eu posso girar de novo. Uma outra questão que eu vou ser uma amostra de novo. Ai, eu vou virar moço. Mano, o cara fez as músicas no Minecraft e uma tirada. Olha que... Muth, quando você vai... Muth, quando você vai virar moçinha? Tem. A questão aqui não pode ficar. Ué, quando eu vou entrar? Não sei. Você sabe... ou C418 obrigado 30 anos 3 em 3 anos pelo palmo é um pouco de sangue de novo de novo meu deus revista os corpos se você não roubar o 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 250 o 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 cadê o cara do tanque? tá lá, eu matei, mas tem que explodir o tanque tem que destruir tem que explodir o tanque sim o 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